Obrigado, deputado Luiz Carlos Reis. Vou conceder a palavra ao nobre deputado Domingos Dutra e depois ao nosso relator, Fábio Tradi, para que possamos tentar fazer um acordo. Com a palavra, deputado Domingos Dutra. Senhor presidente, há 10 anos, no dia 23 de agosto de 2003, houve uma explosão na base, na plataforma de lançamento do veículo lançador de satélite, lá no município de Alcântara. Há 10 anos, portanto, esse acidente ocasionou a morte de 21 técnicos especializados na política espacial brasileira. Basicamente, a inteligência do programa espacial brasileiro foi morta naquele lamentável acidente. À época, houve muitos boatos de que talvez pudesse ter havido sabotagem dos Estados Unidos. Passados 10 anos, agora com as revelações do seu Snowden, abre-se a suspeita de que poderia ter havido uma espionagem que ocasionou aquela explosão ali na base espacial. Eu quero, nesse momento, além de lembrar esse lamentável acidente, de ser solidário às famílias daquelas 21 vítimas, O que me traz aqui uma preocupação, a partir de uma matéria na Globo, no Fantástico, de que o governo federal está revendo as pensões daquelas famílias. À época, o presidente Lula estabeleceu 100 mil reais a título de indenização para aquelas famílias. Era um valor simbólico, porque 100 mil reais não pagará jamais o valor daquelas indenizações para aquelas famílias que perderam os seus entes queridos. Portanto, deputado presidente, eu quero aqui fazer um apelo ao governo que não mexa nas pensões dessas famílias que tiveram os seus pa... Peço que conclua, deputado Mimos. Não se justifica que o governo tente mexer nas pensões das famílias desses 21 técnicos que foram mortos lá na base espacial de Alcântara. Fica o meu apelo, um apelo de justiça. Segundo, é preciso que o governo federal, de uma vez por toda, resolva o problema dos quilombolas do município de Alcântara, que estão lá, vivendo na maior penúria. Há uma base espacial há 32 anos e, ao mesmo tempo, há uma população carente, morando em casa coberta de palha, ainda sem ter acesso a água, a saneamento básico e a outros benefícios que a humanidade hoje já descuda. Portanto, fica aqui o meu apelo para que o governo não mexa nessas pensões. Minha solidariedade às famílias das vítimas e o meu apelo ao governo para atender as comunidades quilombolas. Obrigado, deputado.